Voltamos com o TCE, a notícia que está falando sobre um curso de especialização na área de transportes que está sendo dado para os funcionários do TCE. Bom, no último bloco a gente falou muito sobre o cálculo de tarifa e essa é uma das questões mais importantes para o TCE, para a população, para todo mundo. O TCE já apontou algumas irregularidades, já fez relatórios pedindo alterações, visando mais transparência e é o órgão que pode determinar até a redução da tarifa, caso ela seja abusiva. O que acontece hoje em dia? Vocês se sentem mais preparados para pegar esses elementos e saber exatamente com o que vocês estão tratando? Claro que sim. Esse curso foi um passo inicial muito interessante para a gente nesse sentido. Como eu já tinha falado, na verdade a gente tem outras questões também bem relevantes no que diz respeito, por exemplo, à independência da agência reguladora, que no caso é a G-Transp. Para a gente estar podendo trabalhar, estar podendo atuar nesse sentido, a gente precisa que os dados sejam, a gente pode chamar, auditáveis. Ou seja, a gente precisa ter confiabilidade nos dados, a gente precisa ter a simetria de informações. E isso tem faltado, a gente tem percebido ao longo de 2013, das fiscalizações realizadas, que falta esse nível de independência da G-Transp nesse sentido. Então a gente tem trabalhado em conjunto, as auditorias têm sido muito nesse sentido também, de ampliar a independência da G-Transp para que a gente possa trabalhar com dados mais confiáveis, com indicadores de qualidade mais confiáveis, porque a gente tem que ver também o ponto do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, da modicidade tarifária, mas também do serviço adequado, que é o serviço que deve ser prestado ao usuário. O próprio TCE já fez um relatório onde constatou que os números eram auditados pelas próprias concessionárias, no caso dos ônibus, Rio Ônibus, no caso dos transportes ferroviários pela própria supervia. O que acontece nesse caso? Como é que o TCE pode agir? No caso do relatório, pedir alterações que se fossem auditados. Exato. A gente constatou, na realidade, que foi a baixa eficácia do acompanhamento das receitas, tanto as receitas operacionais quanto as receitas acessórias, que são as receitas que não são arrecadadas pela concessionária via tarifa. E o que a gente pode determinar e recomendar também é que seja efetivado o controle da agência reguladora em cima dessas receitas, que ela não confie apenas em dados auditados por empresas independentes, mas que ela também atue na fiscalização desses dados. E isso também é extensivo. A demanda, ou seja, outros dados operacionais dos diversos modais que a gente tem hoje no Estado do Rio de Janeiro. Macdu, sem esses dados auditados com confiabilidade, é difícil estabelecer um cálculo tarifário correto, não é? O que tem que fazer é o seguinte, pelo menos as concessões que eu tive a oportunidade de fazer, inclusive no Estado do Rio, essas concessões, todas elas tinham engenharia financeira. A engenharia financeira é preparada lá pelas concessionárias, eles fazem as projeções de tráfego quando for pedágio ou de passageiros, no caso de metrô, em barcas, etc. Eles têm que entregar isso, tudo que foi imaginado por eles, está certo? E você examinar tudo como está de fato acontecendo. Se a demanda deles é menor do que a demanda real, não deveria, pelo menos, entrar no cômpito da tarifa, porque pode ser também o inverso. Então, cada sistema, aquilo que eles puseram na engenharia financeira é que deve ser seguido. Então, não adianta chegar e daqui a pouco, não, mas espera aí, a demanda caiu, eu tenho que ser reajustado? Acho que não, não tem que ser reajustado, na minha opinião. E é bom o órgão também que fiscaliza ou que, no caso, por exemplo, a Central, no caso a Supervia também, ter essas informações todas publicadas. O que está acontecendo é que você não sabe direito qual é a demanda que está de fato ocorrendo. Às vezes você pega o site, fala 500 mil coisas, etc., etc., mas não chega ali e diz assim, olha, a demanda do metrô é essa, nesse mês foi essa, está aqui tudo o que aconteceu, está aqui o que nós propusemos, está aqui o que está acontecendo. Ser transparente, porque essa foi a ideia inicial. O primeiro mandamento era exatamente a transparência. E você ter a qualquer momento e qualquer pessoa possa entender aquilo como você chegou à tarifa. Por que você mudou a tarifa? De repente, houve algum problema que você mudou a tarifa. Então, você tem que sentar e verificar o que houve. Você tem que saber da explicação. Não adianta ficar fazendo figurinha na internet, como eu vi, uma figurinha, não sei o quê, mas você não sabe como é que você calculou aquilo. Tem que mostrar mesmo. É matemática, não adianta. Muitas vezes o próprio concessionário é mais transparente do que a agência, né? Porque alguns dados... Ah, com certeza. No caso do metrô, o metrô coloca isso nos painéis, né? Eles, eu acredito que as concessionárias, elas dificilmente vão mentir na demanda. Isso aí eu não acredito, porque é tudo eletrônico, etc., você pode a qualquer momento ter. E mais do que isso, o armazém de dados da Prefeitura do Rio de Janeiro vem acompanhando todas as demandas de todos os sistemas. É um dos melhores locais que você possa examinar como é que está, por exemplo, até o aeroporto Santos Dumont. Então, enfim, tem uma informação importante, o armazém de dados tradicional, né? Então, se você olha ali, de repente começou a cair muita demanda, cair muita demanda, peraí, tem alguma coisa errada. Você tem condições de analisar. É isso que eu estou querendo colocar. Quando você tem isso tudo em computador, coloca isso à disposição, diz qual é o tráfego da Via Lávio, diz qual é o... enfim, para as pessoas acompanharem. Então, serão várias pessoas, universidades vão ter acesso, né? Essa é a transparência do processo, de como você deve, de fato, agir. Então, dificilmente, eu acho, na minha astrologia, que eles vão mudar esse negócio. Agora, se tem uma informação no armazém de dados e tem uma outra informação fornecida, por exemplo, isso tem que saber o que aconteceu, né? Por exemplo, bilhete eletrônico. O lugar que você menos sabe é a parte de ônibus. Muito bem, não tem um bilhete eletrônico? Esse bilhete eletrônico podia estar vinculado diretamente, online, com o município, por exemplo. Quando é municipal, da mesma maneira, quando é o Estado. O mercado devia ser direto. Porque aí, sim, você teria exatamente, online, todo o volume que está acontecendo naquele momento e vai terminando o ano, etc., você tem tudo lá direitinho. Acho que essa é a transparência. Agora, põe isso também na internet. O Detran do Rio de Janeiro é um dos melhores, assim. Você quer saber a frota do Rio de Janeiro? Acabou o mês, você já tem tudo arrumado, espetacular. Só falta agora o Detran fazer por bairro, para poder enriquecer mais ainda. Então, por que a gente não faz o resto assim também? Põe à disposição. O Rio Grande do Sul põe à tudo à disposição. Tudo. Desde acidentes, desde a demanda toda que estava ocorrendo, em cada mês, de dar por dia, dar por hora. E eu vi até um, da Getrans, um relatório deles, de 2013, mas que ainda não tinha terminado. Eles têm várias informações, mas tem algumas informações ali, por exemplo, de intervalos entre trens, que precisa ser mudado. Quer dizer, 98%, 97% não existe. Então, era importante rever essa forma de receber essas informações. Fazer umas pesquisas é facílimo. Você pega, por exemplo, você vai no metrô, vai ali na Pavuna, o metrô teria que estar ali de quatro em quatro minutos. Você pode ir lá, você vai ver, tem seis, tem sete, tem quatro, tem cinco. Está certo? Por causa dessa linha 1A que dá essa irregularidade no sistema e não 98% no red. Então, são coisas que vão sendo melhoradas, ajustadas, para que amanhã você possa sempre estar disposto a mostrar a qualquer pessoa o que está sendo feito, como se calcula uma tarifa e como é que está indo o processo. A gente tem um setor aqui de mobilidade urbana aqui no Rio de Janeiro, no Estado como todo, em franca expansão. A gente tem BRT chegando, a gente tem diversos novos modais que estão sendo criados e ainda tem a expansão da linha do metrô que vai chegar até a Barra em 2015, 2016. Isso é mais um desafio para o TCL, mais fiscalização que tem que ser feita, mais trabalho que os funcionários vão ter para botar isso em ordem. Com certeza. A relevância do assunto é... A gente tem hoje um conjunto de modais que transporta mensalmente aproximadamente 100 milhões, aliás, mais de 100 milhões de passageiros. E a gente tem bens patrimoniais investidos aí que são considerados bens reversíveis, ou seja, ao final do prazo de concessão, isso volta tudo para o Estado. Então, a relevância, a materialidade, a vinda dos Jogos Olímpicos. Então, você tem uma série de fatores aí que trazem para a gente a necessidade, a obrigação, como Tribunal de Contas, de atuar mais efetivamente nessa área. Macdor, esses modais todos vão ajudar na mobilidade do Carioca e do Fluminense, porque se locomover na cidade, hoje em dia é uma tarefa árdua, né? E não é por obra, não. Não é só por obra, não. O que nós precisamos fazer na cidade é aproveitar, tem pouco tempo, mas dá para aproveitar os Jogos Olímpicos, de fazer a engenharia de trânsito ou de tráfego inteligente. Nós não podemos continuar com esse ciclo de sinais, que você está tudo quieto, né? Daqui a pouco, por um problema, aumento do volume, o ciclo continua mesmo, dá um caos. Nós ficamos aqui para chegar aqui horas, né? Para chegar. E a gente não pode começar a achar que é assim mesmo, porque não é. Então, nós temos que ter coragem de encarar isso tudo de frente. Não adianta chegar para mim e dizer que o BRT transporta igual ao metrô, porque não transporta, é uma bobagem dizer isso. O BRT tem seu lugar direito, como o metrô tem seu lugar, e assim sucessivamente. Ninguém está disputando aqui, não podemos ter esse tipo de disputa, que é boba. O próprio nome dos transportes já diz, um é transporte coletivo, outro é transporte de massa. Então, por aí já dá para... Já dá para entender. E também não adianta tirar faixa de automóvel para forçar o cara a passar. Ele não vai, nós não estamos no regime ditatorial. Então, você vê, você pega a barra hoje, toda aquela parte que vai para o recreio, que não tinha congestionamento, agora está com congestionamento a qualquer hora do dia. Está errado. Aí é o problema do social. Você não fez o dever de casa direito. Porque a tarifa não pode ser dessa forma. Se eu estou tendo prejuízo na cidade, não pode ser uma tarifa mais alta. É importante lembrar que mobilidade urbana bem feita se traduz também em números para a economia da cidade. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É a maneira que se tem para poder ter uma cidade com... É uma coisa até meio esquisita, né? Você tira uma faixa, hoje você tem um problema ambiental maior que você tinha. Bom, quero agradecer muito porque, infelizmente, nosso tempo já está esgotado. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para a gente em faleconosco, arroba tvalerge.tv. E se quiser rever este programa, acesse www.tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri